E aí senhoras e senhores vamos para mais um combate de MMA A luta entre Nayara Oliveira com os detalhes nas ruas em vermelho Ela luta contra a Roberta Alves com os detalhes nas ruas em azul E a luta já começa mil por hora A Roberta tentando colocar as costas da Nayara na grade Mas a Nayara conseguiu reverter a posição e vem tentando pegar uma guilhotina em pé Vem tentando pegar uma guilhotina em pé Tenta reagir ali a Roberta Alves com os chocos ali na região da linha de cintura Ali da Nayara E a Nayara continua fazendo força Continua querendo pegar aquela guilhotina em pé Mas parece que não está pegando não Porque a Roberta está despedindo golpes ali na sua região da linha de cintura Não está apertando não Mas ela continua ali com o pescoço Saiu agora Com as costas madradas ali a Roberta E tentando dominar esse início de combate a Nayara Oliveira com os detalhes nas ruas em vermelho Ela que representa a cidade de Pará de Minas e Academia Chaco Fight Team A Roberta já está tentando ir para as costas da Nayara Mais uma vez a Nayara consegue colocar as costas da Roberta na grade E aí dominando esse jogo de Westlands Esse começo de primeiro round Você está ao vivo acompanhando a transmissão do território do Piniquinho No FT Fight Championship É a edição de número 14 Tenta ali Uma ajoelhada As duas saíram Desferindo golpes ali na trocação franca Agora é a Roberta que inverte a posição Ela consegue colocar as costas da Nayara Oliveira na grade A diferença das duas atletas ali é de 10 anos A Roberta Alves Que está com o top assim Ela tem 21 anos de idade E a Nayara Que está toda de preto ali com o uniforme da Chaco Fight Team Ela tem 31 anos de idade De força de 10 anos E aí é o que a gente vai saber Que linda ajoelhada agora da Nayara Mais uma ajoelhada Tenta responder ali a Roberta E aí está acontecendo mais na grade do que no centro do octógono Mais uma vez tenta laçar o pescoço da Roberta na Nayara Agora sim a Roberta vai para o centro do octógono Que é a luta de trocação Tenta vir para cima Com direto e com cruzados Pode protetor Consegue um shoot na região da linha de cintura Recebe um contra a volta ali da Nayara Agora já consegue colocar as cartas da Roberta Na grade faltando 10 segundos para acabar Nesse primeiro round Tenta colocar no chão ali Tenta dar um golpe de Jouton Mas não temos mais tempo para nada O árbitro Welber Braga Já interrompeu o combate Nesse primeiro round Decretando o fim Agora vamos para o intervalo daqui a pouquinho Tenta em segundo round para você da luta entre Nayara Oliveira Valsos e Roberta Alves Você está ao vivo no território Tupino Kim Em um evento FT Fight Championship Lembrando a todos vocês que estão acompanhando aqui a nossa transmissão Que no dia 14 de maio Nós teremos mais uma edição do Box Evolution E você é o nosso convidado especial Você que está acompanhando aí essa edição do FT Fight Teremos mais uma edição do Box Evolution Em evento só de box E nós aguardamos você como nosso telespectador Vamos para o segundo round Nayara Oliveira vs Roberta Alves Vamos com tudo Roberta tentou um chute baixo Mas a Nayara vem para a trocação Já consegue um clinch Consegue uma ajoelhada Pegou de cheio no corpo da Roberta A Roberta agora consegue reverter a posição colocando as costas da Nayara na grade Faz um bom jogo de wrestling aí E vem levando vantagem Troca de posição mais uma vez E a Nayara de novo laça aquele pescoço da Roberta Está tentando aplicar uma guilhotina de todo jeito Por enquanto está em pé Numa dessas ela acaba encaixando Chamando para a guarda Levando para o solo Pode ser que tenha um êxito aí Nessa investida a Nayara Mas por enquanto a Roberta com as costas na grade Tenta sair dali a Roberta Vem defendendo bem a posição a Nayara A luta agora parece ficar um pouco morna A Roberta tenta uma queda Aproveitando que as duas estão clinchadas Agora a Roberta conseguiu colocar as costas da Nayara na grade Mais uma vez um jogo de wrestling Vamos ver ali quem é que acaba se dando bem nessa situação Está aí a Nayara inverte mais uma vez a posição A luta acaba ficando um pouco morna Acaba acontecendo mais na grade do que no centro do octógono O árbitro Helber Braga ali Bate palma para que as atletas entrem em ação O máximo que acontece é sair do martelo e ir para outra Continua a Nayara pressionando as costas da Roberta na grade A Roberta conseguiu reverter a posição Toma uma ajoelhada da Nayara Na região da linha de cintura mas sem muita efetividade Sem muita contundência O jogo ali agora está mais entre grade Está mais um jogo de wrestling Do que outra modalidade Nessa luta de MMA Amador Está aí a torcida tanto do Chaco quanto do Blindado Fazendo bastante barulho Torcendo aí para as duas atletas Preferiram ir mais para o jogo clinchado do que para o jogo de trocação Consegue reverter a posição mais uma vez a Nayara Aplica uma ajoelhada Sem muita efetividade ou contundência Ameaçou ir no single leg Continua batendo na região da linha de cintura A Roberta já consegue reverter a posição Agora é ela que aplica a joelhada para cima da Nayara Está aí as duas atletas tentando trocar joelhadas na região da linha de cintura E está aí É fim de segundo round Esse round bem mais mono do que o primeiro As atletas ficaram muito mais num jogo de wrestling de clinch Do que propriamente dito uma finalização ou partindo para dentro de um nocaute Mas é isso MMA é isso também é estratégia Vamos ver qual é a estratégia que os professores agora passam para os seus atletas Neste terceiro e último round desta luta de MMA amador entre Nayara Oliveira versus Roberta Alves Diretamente do FT Fight Championship Com transmissão ao vivo pelo território Tupiniquim Muito bem senhoras e senhores Vamos aí para o terceiro e decisivo round Nayara Oliveira com os detalhes nas luvas em vermelho E Roberta Alves com os detalhes nas luvas em azul Vai com tudo para cima dela agora Nayara Consegue colocar as costas mais uma vez da Roberta na grade Vamos ver se agora ela tem mais contundência Ou se ela prefere o jogo de wrestling Mais uma vez ela laça o pescoço da Roberta Roberta com o pescoço laçado agora faz posição agora Ereta faz agora uma posição Para que o golpe tenha menos contundência Ela tenta baixar ali para poder pegar ali no single leg a Nayara Mas a Nayara defende bem ali a sua perna Continua com a guilhotina em pé Vai abaixando, abaixando ali a Roberta Parece que vai dando a posição ali para a Nayara A Nayara levanta, tenta uma guilhotina Lá John Jones para cima de Lioto Machida Bem defendida pela Roberta Aqui parece que não está sentindo muito não, tá? A Roberta vai tentar colocar a luta no chão agora O jeito é a Roberta tentar colocar a luta no chão O público todo em pé aqui A Roberta que representa a Academia Blindado Tim E Grace Barra E a Nayara representando a Academia Chaco Fight Tim Com as costas na grade ainda A Roberta A Nayara tenta um clinch Vai pontuando, né? A Nayara vai pontuando Vai colocando as costas aí da Roberta na grade e vai pontuando A Roberta consegue reverter a posição agora A Roberta que tem 21 anos de idade faz a sua estreia no MMA Amador A Nayara tem 31 anos de idade e também faz a sua estreia Alguém já vai começar a começar negativo no MMA Amador Ou vai ser a Nayara ou vai ser a Roberta Estamos caminhando aí neste último minuto de terceiro round Terceiro e decisivo round dessa luta Ela faz muita força ali a Nayara Mas parece que a Roberta está tranquila demais com relação a essa posição Às vezes ela baixa ali o corpo Mas é que é para tentar dar um alívio ali E consegue tirar mais uma vez O braço ali da Nayara do seu pescoço Que não estava tendo efetividade Agora a Roberta consegue colocar as costas da Nayara na grade Mantendo ali a posição Tenta algumas joelhadas por dentro da coxa Dez segundos para acabar a luta Dez segundos Vem tentando ali a Nayara revidar Vai acabar esse combate Atenção É fim de luta No FT Fight Championship Entre Nayara Oliveira e Roberta Alves E a decisão agora Vai para a mão dos árbitros Vai para a mão dos juízes Vamos saber quem foi a vencedora deste combate Daqui a pouquinho Vamos lá Vamos 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 Seu velho, tô pegando medalha já, né? Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate. Após três aulas de três minutos, os juízes pontularam vitória por decisão unânime de... Bóra! Pérez! 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 Obrigado.